Olha, mais uma vez moradores acionaram a nossa equipe aqui na rua Urias Vieira, esquina com a rua André Fernandes, aqui no bairro Vieno. Inclusive nesse momento aqui, conforme relatou para nós aqui o Júlio, nós vamos falar com o Júlio aqui, o Júlio Sérgio da Costa. Ele não está aguentando aqui o mau cheiro, pessoas que moram aqui no local. A situação realmente é de calamidade pública. Ô Júlio, a situação que está complicada, vocês já procuraram açaí para tentar resolver e constantemente esse problema aqui, porque a gente já teve aqui pelo menos três ou quatro vezes. Sim, já vieram aqui, então nós já fomos lá, reclamei com eles. Eles vieram aqui, mandaram um trator, fizeram essa narquia que vocês viram que fizeram ali, entendeu? Então, ninguém está suportando isso aqui, dá certas horas, você está vendo aí como é que está a situação. Na verdade o trator veio aqui para abrir uma valeta ali? Para abrir uma valeta e veio de Romão e de outro. Para escoar esse esgoto para lá, né? Para escoar a água para lá. Aqui o esgoto é bombeado? Esse esgoto, eu não sei como é, quer dizer, as que descem para lá de cá. É, ele é bombeado e acabou dando um problema aqui, certamente a bomba ou alguma coisa, né? Entupiu lá e deu esse problema e as vezes foi para jogar dentro do buraco ali e ficou pior. Bom, nós tivemos aqui uma outra vez, parece que resolveu o problema. Agora, quanto tempo que está aqui desse jeito de novo? Não, é que está aqui, é que está desse tipo aqui. Dois anos? É, quer dizer, ele quis mexer, mas não resolveram. Então quer dizer que nunca resolveu então? Só tapiou, só tapiou, vou falar a verdade. Só abriram a valeta ali? Sim, só abriram a valeta e jogaram ali para dentro. Então, eu falo para você, eu estou limpando, vou zelando, mas não tem como, essa situação não tem jeito. Agora que além da questão aqui desse mau cheiro, esgoto vazando 24 horas, você está me dizendo que isso aqui ajuda até em questão de insetos, mosquitos? Isso aqui tem um monte aqui, às certas horas, inseto dentro de casa, é um monte. Isso aqui tem inseto às certas horas da noite, à tarde mesmo, inseto dentro de casa, sapo, perereca, escorpião, cobra, é de tudo. E fora os pernilongos que tem aqui, entendeu? Então a gente está lutando para poder organizar isso aqui. E se eles vêm aqui e fazem um descaso com a gente, como é que vai fazer? Isso aqui é um perigo muito grande, a questão aqui da dengue também. Não, da dengue é o principal, né? Você esteve lá na SAI? Estive na SAI. O que eles te falaram? Eles falaram que ia mandar o trator aqui com o Sebastião. Eu conversei com o rapaz, eu falei, o Sebastião vai lá, nós vamos falar pelo Iala, o que vai ser feito lá. Aí eu estive aqui, mandaram o trator aqui, fizeram aquele buraco ali, entendeu? Então não resolveu nada. Aí depois, outro dia, o caminhão veio aqui também, o rapaz olhou aqui, falou, não, esgoto, entupido, nós vamos mandar o trator, mexer lá embaixo. Isso já tem já uma semana, e eles não voltam aqui mais. E não resolveu nada. Você mostrou para nós ali, a gente lembra, o mato aqui estava muito alto, né? Você mesmo estava cuidando. Eu venho limpando isso aí que você está vendo aí, entendeu? Infelizmente. Não estou com a lixa ali, chaiada, entendeu? Adriana, você estava dizendo, seu filho foi lá embaixo, voltou, como é que é? O que é a situação? A noite aqui é uma calamidade. Inseto, sapo, escorpião. Meu menino foi para a cidade, e quando estava voltando, à noite, quando ele chegou aqui na esquina, aqui, bem no rumo aqui, um rolo de cobra, cobra, bem no meio da rua aqui, entendeu? Correndo o perigo dele ter sido picado, você entendeu? Aí a gente fica fazendo a limpeza, aqui tentando limpar. Mas tem pessoas que não gostam que limpa. Ainda tem pessoas que não gostam que limpa, porque para o rato você põe o veneno e o mato você deixa. Isso é ruim, não é? Porque eu acho assim, que a gente mora aqui, a gente não é cachorro. Até os cachorros já estão cortando volta do lugar, porque nem o cachorro está querendo conviver com carniça mais. O mau cheiro aqui é imenso, né? É imenso. Agora a situação aqui, como você estava dizendo, rato, cobras, corre o risco de ir para a residência. Exatamente, não corre o risco, elas vão para dentro das residências. Então o que vocês pedem aqui é uma providência urgente. Nós estamos falando aqui em nome de todos os moradores, em nome de todos, que muitos agora, nesse momento, não podem estar presentes e estão trabalhando. Certo. Você entendeu? Mas a tarde, quando chegam do trabalho, é obrigada a conviver com esse mau cheiro, com essa bagunça. Há dois anos esse mau cheiro aqui do esgoto? É, você mesmo escutou a menina que trabalha aqui, que mora aqui há mais tempo do que eu, ela falou que tem dois anos que eu estou lutando com isso aqui. Só que tem pessoas que escondem o rosto, eu não tenho que esconder. Eu falo, pronto, acabou. Pedi aqui o superintendente. Aqui é um caso aqui da rede de esgoto, no caso aqui da SAI, né? O superintendente, o André... Eu não sei. Pedir para eles dar uma solução. Exatamente, a gente quer uma solução, porque do momento que a gente paga os nossos impostos, a gente quer uma solução. O dinheiro do imposto tem que ser feito algo em retorno para nós mesmo. Agora o dinheiro entra, mas não retorna. Mais alguma coisa? Eu só quero aguardar agora, com os empendentes, para poder ver se estão com certeza para nós isso aqui, entendeu? Porque não pode ficar dessa maneira que você está vendo aí. É um direito, né, de vocês. É um direito nosso. É um direito nosso. Como é que você vai investir no barco? Como é que você vai querer uma melhoria? Isso aqui não ajuda a nós. Então não tem como, né? Ele quer construir uma casa, mas eu não quero. É o que eu estou falando aí. É o que eu te falei. Ele vai construir uma casa. Mas como é que vai construir dessa maneira? Não tem como, né? Não tem como. Então está aí. É o recado para o André Reis, superintendente de água e esgoto. Nós tivemos aqui, cobramos do André várias vezes, moradores acionaram aqui nossa equipe, outros moradores inclusive, mas hoje o problema continua do jeito que está. Ali está ali o vazamento. Esse esgoto aqui, a água do esgoto, ele ficava toda lagada aqui no meio da rua, aqui na esquina. Agora hoje não está ficando. Por quê? Porque fizeram uma valeta para escoar a água e ficar lá embaixo na valeta. Uma situação realmente complicada, não dá para conviver. O mau cheiro é muito grande e os moradores estão pedindo providências e a situação é complicada porque aqui o esgoto é bombeado e a bomba deve ter dado problema. Com a palavra o André Reis, que nós inclusive já enviamos o vídeo para o André para dar uma resposta aqui para a população. André Reis